Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Glenda, está começando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Eu espero muito que goste. Então, meus amores, por favor, deixa o lado do like no vídeo, tá bom? E quem não é inscrito, se inscreve aí embaixo, tá? Vai estar me ajudando muito. Também comenta, compartilha e vai lá no meu Instagram, tá? Que apareceu aí na tela. Então, meus amores, está começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, meus amores, é um vídeo muito, muito, muito legal. E como eu estou vendo esse título do vídeo, né? Eu estou muito feliz. Quem não gosta de mim, né? Vai achar um vídeo chato. Mas pra quem realmente gosta de mim, né? Da minha família, vai ficar muito feliz também. E antes, meus amores, de começar o vídeo, eu já vou logo deixando bem claro que não adianta eu ficar comentando aí embaixo, tá? Falando mal de mim ou do meu marido. Não adianta, tá? Porque eu vou apadrar teu comentário, tá? Tu vai ter comentado à toa. Mas aí, se tu quer assistir esse vídeo, assiste até o final, tá? Aí, se tu for comentar, tá? Vai ter perdido teu tempo. Então, gente, deixa eu explicar direitinho, tá? Pra vocês estarem entendendo. É uma escrita, tá? Ela me mandou mensagem lá no Instagram. Aí, ela pediu pra me ver com o pedreiro. Quanto é que dava pra rebotar as paredes daqui, ó, gente? Aqui do quarto, né? Como vocês viram, ó, ela não tem cimento na parede. Aí, ela mandou eu ver com o pedreiro quanto era que dava pra ele botar cimento nas paredes aqui do quarto. E eu vi com o pedreiro, né? Perguntei dele ontem, tá? Aí, ela já tinha mandado minha mensagem domingo, parece. Aí, gente, eu vi com o pedreiro ontem, tá? Eu vi quanto ele cobrava e qual material tinha que ter. Aí, ele me falou. Aí, eu falei pra ela. Aí, neste vídeo, gente, eu vou estar mostrando tudinho, tá? Espero muito que todo mundo goste, tá? Tô muito feliz também. E eu não quero falar muito, tá? Pro vídeo não ficar tão grandão. Porque na hora que eu for editar, vai ter um vídeo grandão. Aí, demora muito, tá? Pra editar. E muito obrigado, tá? A essa escrita que me ajudou. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz. Não vejo a hora do quarto tá pronto. Muito obrigado a cada um dos meus inscritos que gostam de me acompanhar, tá? Vocês também tão me ajudando muito. Não vejo a hora de tá recebendo do YouTube pra eu poder tá construindo aqui onde eu moro. Tô lendo os comentários do vídeo de ontem, né? Gente, muito obrigado, tá? Por estarem me oferecendo ajuda. Mas eu quero construir aqui o meu dinheiro mesmo do YouTube, tá? Quando eu receber. Minha gente, vocês já tão me ajudando demais. Muito obrigada a todos, tá? Meus amores. Então, meus amores. Acesse esse vídeo até o final, tá? Deixa like no vídeo, comenta. O YouTube tá recomendando os meus vídeos pra todo mundo. E assim eu poder tá recebendo mais rápido do YouTube. Então, é isso, gente. Deixa eu mostrar aqui como tá por aqui, tá? Então, é... Eu vou... O meu marido vai tirar o mosquiteiro daí, tá? Aí, aqui do quarto tá desse jeito. A cama da Julie. Aí, aqui no beijinho da neném tem um monte de roupa, tá? Que eu tinha lavado. Aí, eu tirei ontem. Aí, eu vou dobrar já, já. Mas aí, gente. O meu marido vai levar a cama. Aí, a cama da Julie. E o beijo da neném ali pra fora, tá? Que é pro pedreiro poder rebotar as paredes. Aí, eu vou tirar aquela prateleira dali, ó, gente. Que é pra poder terminar de botar o cimento na parede, né? Que ele já tem um pouquinho. Aí, ele vai terminar. Aí, ele vai botar na parede de todo o quarto, ó. Aí, o lado da roupa, gente. Não pode ficar mexendo muito no lado da roupa, né? Porque ele pode... Porque quando mexe muito no lado da roupa, né? Vai ficando tudo molinho. Aí, a gente vai afastar ele aqui pro meio, tá? Aqui no meio. Que é pra ter espaço pra ele poder botar cimento ali, ó. Atrás do lado da roupa, né? Aí, a gente vai afastar o lado da roupa aqui pro meio, ó. Aí, aquilo dali, ó. Que é levinho de levar, né? Eles vão levar lá pra fora. Gente, aí, a gente compramos isso daqui, ó. Que é pra botar na parede, tá? Ele foi bem baratinho. Que é pra meter na parede pra poder botar as tomadas. Aí, aqui dentro tem... Pera aí, deixa eu mostrar. Tem isso daqui, ó. Que é pra botar nele, ó. Aí, outro dia, a gente comprar as tomadinhas daqui de dentro, né? Mas, a gente vai botar apenas isso, ó. Que é pra poder ficar na parede, já. Pra quando a gente comprar os fios, a gente botar. Aí, aqui, ó, gente. Tá três cimento, ó. Que o pedreiro tinha falado que dava três cimento. Aí, eu falei pra ela, ó. Aí, ela deu dinheiro pra mim comprar, ó. Tá aqui, ó, os três. E agora, eu vou tirar tudo da neném daí, daí, de cima, tá? Que é pra tirar as prateleiras. Tchau. 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 Aí o meu marido vai tirar, ó Vai desdudar ele da parede, tá? Eu botei o nosso da neném aqui, ó Aí eu vou botar tudo isso daqui, ó Dentro do Ali dentro, né? Vou botar ali dentro Que é pra ele poder afastar, pra levar lá pra fora Pronto, gente, a gente já tirou O marido da parede, ó, como eu mostrei, né? Aí eu botei tudo aqui, ó Tudo dentro do berço Da neném, agora eles vão levar Ali pra fora, tá? Já tiramos tudo, ó Tem nada, ó Aí ele vai tirar daqui depois, tá, gente? Aí a gente vai deixar o guarda-roupa aí por enquanto, tá? Porque ele não vai mexer nessa parede aqui ainda, tá? Então, gente, a gente vai... Tem essa porta aqui, ó A gente vai tirar ela daí E botar ela pra ali, ó Aí a entrada da porta, ó Vai ser pra ali, ó Aí quando a gente entrar nela A gente vai botar os móveis pra ali, ó A minha cama Aí a da Julia A da roupa pra cá Aí não vai ficar muito perto da janela, ó A minha cama e a da Julia, né? Ficava bem perto da janela Aí como a gente tem aqueles tijolos lá no terreno, né? Ele vai fechar essa porta E abrir a porta pra cá, ó Foi ele Foi ele que teve essa ideia, tá? Aí aqui o quarto vai ficar maior Porque aí vai fechar Aí vai dar pra botar a minha cama E a da Julia pra lá, ó E o berço da bebê, né? Aí não vai ficar na entrada da porta Aí vocês vão entender, tá? Quando ele botar a porta pra cá Ele vai botar hoje, tá? Ainda bem que a gente tem aqueles tijolos lá no terreno Como vocês viram, né? Que é pra ele fechar aí, ó I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I'm feeling like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky Eles tiraram a porta, ó Como eu mostrei aí no vídeo, né? Aí aqui, ó Eles já quebraram Que é pra botar o... O conduíte, né? Aquele... Aquela... Aquela... Pra botar a tomadinha Dentro do tijolo E, gente, tá desse jeito ainda, ó Aí ele vai quebrar a porta dali, ó Vai abrir a porta pra botar a porta ali, ó Aí vai fechar aqui depois Tchau, tchau, tchau Abrimos a porta dali, ó De onde vai ficar a porta, né? Aí ali ele tá terminando de furar Que é pra poder botar a tomada, né? Por dentro da parede Aí aqui já já ele vai fechar a porta Vai fechar, né? Onde era a porta Aí quando ele for fechar Eu mostro, tá, gente? Aí aqui eu já mostrei, né? Que é pra botar outra tomada Aí, por enquanto, está assim, ó Tô mostrando aqui, ó Olha como tá o quarto Aí aqui a gente tá ao lado da roupa É... Não tá caindo nada nele, tá, ó Porque eu botei o pano Aí não tá pegando nele Aí aqui, ó Depois mais ele vai botar... Ele vai quebrar pra botar Mais uma tomadinha Aí, gente Enquanto isso Eu vou filmando Quando ele estiver mexendo, tá? Pra cá tá assim, ó, gente A gente botou uma camada de olho ali, ó A minha também Aí a porta tá ali Aí a gente vai botar o fogão pra ali, ó Que é pra poder fazer a comida Pra não cair nada, né? Dentro da comida De areia, tijolo Aí a gente vai botar o fogão pra ali Pra mim poder preparar a comida Aí a gente tá tirando o beijo da neném dali, ó Que é pra botar o fogão por ali Júli Oi, pessoal Gente, eu botei a comida ali, ó O arroz e o frango Que eu tô preparando Eu botei o fogão pra lá, ó Aí já tô preparando a comida, tá? Aí deixa eu mostrar aqui, ó Que... Aqui, ó Ele quebrou, né? Que é pra meter É... Ele quebrou também, ó Que é pra botar a tomada do ar, né? Mesmo ali eu tava caixinha Aí... Quando o meu marido estiver trabalhando Ou eu receber do YouTube Aí eu vou... A gente vai ir pra lá pra ajeitar o ar Porque o ar tá com um problema Como eu já falei Aí aqui, ó, gente É... Eles vão fazer cimento aqui dentro mesmo, tá? Que é pra ficar pertinho da parede Pra quando o pedreiro botar É... Cimento na parede, né? Já vai tá aqui, ó Aí meu marido tá botando ali, ó Que ele vai bater Pra deixar pronta Aí o pedreiro Vai fechar aqui, ó Tem essa porta aqui, ó Onde era a porta Ele vai fechar Com aqueles tijolos ali, ó Os tijolos Que foram tirados daqui, ó Aí ele vai aproveitar os tijolos Tem um monte de tijolos inteiro Aí ele vai botar aqui Aí ele vai completar Com os outros tijolos Que estavam no terreno, tá? Aí eu vou filmando, tá, gente? Mostrando pra vocês Então, meus amores Voltei, né? Que eu tô esperando Meu marido encher o balde Que é pra ele poder jogar ali Dentro do cimento Aí, gente Não vejo a hora Tá tudo pronto Mas eu acho, gente Que não vai dar tempo Pra eu mostrar hoje No vídeo de hoje, né? Mas se não der tempo, gente Pra eu estar mostrando No vídeo de hoje Ou estar mostrando No vídeo de amanhã, tá? Aí eu vou filmar Até onde vai dar hoje, tá? Vou mostrar até Vou filmar até umas 4 e meia da tarde Depois eu vou parar o vídeo, tá? Que é pra eu poder editar E mostrar, né? Hoje Essa novidade Foi ver as inscritas Espero que todos Estejam muito felizes também Gente Isso daqui demora, tá? Já Demorou muito Só pra ele quebrar Tirar a porta dali Quebrar a porta dali Quebrar as tomadinhas Demorou muito Mas é isso, meus amores Vou filmar mais um pouquinho Enquanto isto, meus amores Eu tô filmando, tá? Pra mostrar tudo pra vocês Ai, muito obrigado, gente Muito obrigado mesmo, tá? Deixa eu continuar filmando aqui, tá? Pro vídeo não ficar tão grande I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for reasons I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I'm feeling like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to listen And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We'll fly above the sky And don't show any fear We are heroes tomorrow We are heroes tonight We will fly above the sky We will fly above the sky FYI BY SM장님 Left Nair sino Perfect Sign up Drowned Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá desse jeito, um monte de entulho que foi quebrado da parede daqui, né? Aí meu marido tá pegando os tijolos lá de trás, tá? E botando ali. Aí esses entulhos aqui, a gente vai jogar lá no quarto da Julie, tá? Porque lá no quarto da Julie não tá aterrado, a gente vai jogar lá pra aterrar lá. Aí, gente, olha como tá por aqui, ó. Uma badunça. Gente, ele já tá terminando de fechar a parede onde era a porta. Aí deixa eu filmar ele fechando, tá? Como um buraco, né, gente? Depois prontinho, gente, ó. Olha, terminou de fechar a porta, ó. Já é três horas da tarde, tá? Três e meia. Porque demorou, demorou muito, gente. Aí eu vou ver, gente. Porque ainda dá tempo de filmar, tá? O que não der pra filmar hoje, aí eu vou salvar o vídeo e editar e postar hoje, né? No vídeo de amanhã eu vou postar, tá? Como é que ficou. Porque eu acho que não vai dar tempo de eu filmar tudo hoje. Porque eu tenho que editar o vídeo, tá? Mas, gente, tá ficando tão lindo. Não vejo a hora de tá tudo pronto, né? Aí agora, gente, ele vai botar a porta. Ele vai botar cimento ali, ó. Pra ficar bem quadradinho, né? Aí amanhã a gente vai botar a porta. Aí ele botou aqui, ó. Pra deixar bem retinho, né? Que é pra botar a porta. Olha como ficou. É o acabamento da porta, né? Que ele tá botando cimento na parede, né? Olha, gente. Tá ficando bonito. Não vejo a hora de tá pronto. Aí eles tão trabalhando, gente. Já é quatro horas. Aí eu vou filmando. Eu vou filmar até quatro e meia, tá? Quando der quatro e meia eu vou parar. Porque eu tenho que editar o vídeo. Então, gente, deixa eu mostrar como tá por aqui, ó. Ali, ó. Ele já botou o... Já botou o tanduíte, que é pra botar os fios da tomada, né? Aí ele já embussou pelo lado de fora, ó. Aí tá ali, ó. A pontinha dele, ó. Aí ali, ó. Ele já terminou, ó. Aí ele só vai depois... Ele vai terminar de jogar cimento naquela parede ali, ó. Aí depois vai puxar com a régua e deixar bem retinho, né? Aí ele vai cortar ali, ó. Aí depois, gente, ele vai botar o acabamento do outro lado da porta, ó. Que nem esse daqui. Ele vai botar ali. E ali em cima, ó. Aí, por enquanto... Por enquanto, tá desse jeito, gente. Eles vão trabalhar pela parte da noite também, tá? Que já é mais de quatro horas. Já vai dar cinco horas da tarde. Aí eles vão trabalhar pela parte da noite pra tá terminando tudo hoje, tá? Aí, olha como tá aqui, ó. Aí aqui, ó, gente, é a porta de onde entra pra dentro, né? Aqui é a porta onde dá na sala. Aí a minha porta do meu quarto, ó, ficou aqui, ó. Aí ali onde era a porta, ele fechou, ó, gente. Aí ficou bem grandão pra lá, ó. Até lá na porta do banheiro. Olha, gente. Não vejo a hora de tá pronto, né? Pra ele me tá mostrando, pra vocês estarem entendendo tudo direitinho. Meus amores, voltei. Tô aqui no meu terreno, ó. Não vai dar pra eu terminar de mostrar no vídeo de hoje, tá, gente? Porque eles não terminaram ainda. Aí vão trabalhar pela parte da noite, tá? Aí creio que lá pelas meia-noite... O homem que falou, né, o pedreiro? Que lá pelas meia-noite eles terminam. Aí eu vim terminar o vídeo por aqui, tá? Mas quando eu terminar esse vídeo aqui, eu vou editar e tá postando lá no meu canal, tá? Porque eu não quero enviar esse vídeo hoje muito tarde. Aí eu vou continuar filmando, tá? Eles trabalhando pela parte da noite. Aí amanhã de manhã eu vou mostrar como vai ficar. Vou arrumar amanhã. Então, meus amores, por favor, não vão perder o vídeo de amanhã. Porque, gente, amanhã vai ficar lindo. Quarto, não vejo a hora, gente. Muito obrigada a essa inscrita que me ajudou, tá bom? Muito obrigada a todos os meus inscritos. E, gente, se Deus permitir, eu vou receber meu padramento do YouTube antes da bebê nascer. Aí quando eu receber meu padramento do YouTube, eu vou estar comprando material que é pra fazer o chão daqui da sala, né? Daqui o chão, aonde não tem chão, né? Ai, gente, eu tô tão feliz. Não vejo a hora de eu receber meu primeiro padramento. Pra mim tá ajeitando aqui com o meu dinheiro mesmo, dos meus vídeos. Pra isso, gente, continue assistindo meu vídeo até o final, comenta, compartilha, que vai estar me ajudando muito. Eu quero muito, gente, poder compartilhar com vocês essa conquista, né? De receber do YouTube e, com o dinheiro do YouTube, terminar de construir a minha casa. Ah, gente, e antes que as marias bonitas venham comentar aí embaixo, falando besteira. Porque, gente, eu tava tão feliz. Hoje, gente, aí quando eu fui ler os comentários, chega, me dá uma raiva, sabe? Eu fiquei muito triste. Essas meninas entram no meu vídeo e não vão assistir meus outros vídeos. Aí não entendem nada da minha vida e ficam falando besteira de mim. Hoje, gente, tá completando um mês, um mês, hoje, né? Que eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube. Um mês que eu resolvi postar minha vida aqui no YouTube, né? Quando eu postei meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu já falei, assim, um monte de vídeos meus. Mas aí, as meninas, abram um vídeo meu e não vão assistir meus outros vídeos e ficam falando besteira. Então, gente, pra mim não tem que ficar respondendo comentários. Eu vou logo falar neste vídeo. Um mês atrás, eu postei meu primeiro vídeo aqui no canal, né? Mostrando a minha vida, que meu marido não tava trabalhando. E tinha alguns dias que meu marido tinha saído do trabalho. Aí, a nossa vida ficou muito ruim depois que meu marido saiu do trabalho. Porque não tinha de onde a gente tirar dinheiro. Aí, eu comecei a gravar minha vida pro YouTube. Naquele tempo, eu não tinha muitos inscritos. Há um mês atrás, né? Eu tinha muita fé em Deus que o meu canal ia crescer. E um dia, eu ia poder trabalhar pro YouTube, né? Aí, gente, graças a Deus, deu certo pro YouTube, né? Deus enviou meus vídeos pra um monte de gente. Um monte de gente tá vindo conhecer meu canal. Um monte de gente me ajudou. Em nenhum momento, eu postei um vídeo aqui no meu canal, pedindo dinheiro de ninguém. Falando que eu não tinha nada pra me comer. Em nenhum momento, eu postei vídeo pedindo dinheiro dos meus inscritos. E, gente, os meus inscritos me ajudaram por vontade própria, tá? Aí, eu li um comentário falando que meu marido era um acomodado. Meu marido, meu marido, acho que meu marido nunca trabalhou na vida. Sempre dependeu dos outros, dos outros ajudarem. Meu marido trabalhou sim, tá? Se o meu marido fosse um acomodado, como tu fala, hoje em dia a gente não teria nem onde morar, tá? Estaria morando alugado. Como eu mesmo conheço um monte de menina que até hoje tá com o marido e não tem nenhum terreno pra morar. Graças a Deus, é o meu pai que deu esse terreno aqui pra gente. Ele deu ali pra minha irmã, ele deu um terreno pra mim e pra minha irmã há três anos atrás. Aqui, ó, era onde a gente mora hoje em dia, não tinha nada. Era só lama. Aí, o meu marido, desde então, todo o dinheiro que ele trabalhava, tá? Que ele trabalhou quatro anos de carteira assinada, todo o dinheiro que a gente pegava, a gente construía aqui, ó. A gente gastou muito, muito mesmo, gente. Todo o dinheiro do trabalho dele que a gente pegava, a gente investia aqui no terreno. Aí, gente, com o dinheiro que meu marido recebeu do trabalho dele, a gente ainda tinha que pagar aluguel, tá? Porque a gente se mudou pra cá em janeiro. Quando a gente veio morar aqui, ó, aqui, ó, não tinha nem telhado. O único lugar que tinha telhado era lá no quarto onde a gente dorme hoje em dia. Eu não tenho nenhum pingue de vergonha de estar mostrando aqui onde eu moro, tá? Porque, pelo menos, eu tenho onde morar, tá? E aqui é meu e do meu marido que a gente construímos. Construímos, gente, sem ajuda de ninguém, tá? Só ajuda de Deus mesmo e do meu marido e do trabalho que ele trabalhava. Deixava de comprar móveis pra gente, comprar roupa pra mim, pra ele, pra Júlia, pra poder comprar material pra construir aqui. Porque o dinheiro que ele recebia do trabalho dele só dava pra pagar o aluguel, comprar comida pra gente, comprar material pra construir aqui, ó, porque a gente morava alugado. Aí, infelizmente, gente, vai ter dois meses que ele saiu do trabalho. Aí a gente ficou sem nada mesmo, porque o trabalho não é fácil de encontrar no trabalho, tá? Pra quem tá falando dele, gente, por favor. Então, me manda mensagem lá no Instagram, tá? Que eu envio o turrículo dele em PDF pra ti. Pra ti tá arranjando um trabalho pra ele, que ele vai na hora e vai muito feliz. Ai, mas ele tá esperando o emprego cair do céu. Gente, a gente já foi atrás de emprego pra ele, já enviamos o turrículo dele pro Monte Júlia. Vocês querem que a gente obriga a empresa a dar um trabalho pra ele, é? Outra. O meu marido, ele tem habilitação, tá? É categoria A e B, que é de carro e moto. E antes de vir falar besteira, eu vim falar que quando meu marido tirou a habilitação dele, ele tava com ele, tá? Ele nem tinha a Júlia, nem eu. Quando ele tirou, ele tinha 20 anos, tá? Quando eu fiquei com ele, ele tinha 23. Aí ele tem habilitação de carro e moto e terminou de estudo dele, tá? E ele sempre trabalhou. Desde quando eu fiquei com ele, ele já trabalhava, tá? Então, gente, para de tá falando besteira da minha vida, que vocês não sabem de nada, que eu tô falando do que eu falar, que eu já tô ficando com raiva aqui. Então é isso, pra quem fica falando, quem não sabe, ele já foi atrás de um trabalho. E pra quem, gente, mora em Manaus e tá vendo este vídeo, por favor. Se tu tiver, conhece alguém que não tem trabalho, por favor, manda mensagem lá no Instagram pra mim, tá bom? Que meu marido vai tá indo e vai tá indo muito feliz. A gente já falou pra todo mundo, tá? Que ele tá atrás de um trabalho. Pra todo mundo que mora aqui perto, meu marido já perguntou se tem alguma vaga de trabalho lá pra eles. Mas aí tem alguns que pedem o currículo dele, a gente manda, né? Mas aí ninguém ligou até agora. Então é isso, gente. E pra quem gosta de mim aqui no canal, me perdoe, tá? É porque eu tava tão feliz hoje, tá? E aí quando eu vou ler aqueles comentários, me dá uma raiva. Me perdoe, meus inscritos, que gostam de mim, gostam de me acompanhar. Os inscritos que tão me ajudando, eu tenho certeza que já viram todos os meus vídeos, né? E eu já expliquei em todos os meus vídeos que o meu marido, sempre quando tem algum trabalho, ele vai. Aí essas pessoas que veem meu vídeo pela primeira vez, já acham essas pessoas que veem meu vídeo pela primeira vez, né? Acham que meu marido fica, vive esperando ajuda por inscrito. Gente, já tem um mês, apenas um mês que eu tô gravando vídeo aqui pro YouTube. Aí tu acha que só porque os inscritos tão me ajudando esses tempos, né? Acho que tem uma semana pra cá, tão me ajudando. Aí tu acha que meu marido sempre esperou por ajuda dos inscritos, é? Eu já tô com ele, já tem quatro anos. Vai fazer cinco anos que eu tô com ele, tá? E graças a Deus a gente tem onde morar, tá? Onde é da gente mesmo, que a gente mesmo construiu. E eu nunca fiquei pedindo nada no YouTube, tá? E os inscritos me ajudam por vontade própria. Então é isso, meus amores. Desculpa a todo mundo, tá? E amanhã eu volto com o vídeo de amanhã, tá bom? Gente, eu tô com um pouquinho de raiva, mas dias melhores virão. Então é isso, meus amores. Eu espero todos no vídeo de amanhã, tá? Já tá ficando de noite, eu tenho que editar este vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.